Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Davi Silva Designer aqui E hoje a gente vai aprender a fazer um cartão digital no Photoshop E também a gente vai estar aprendendo a inserir link nele, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa desse vídeo E você vai revolucionar o seu cliente, porque olha só Esse aqui é o cartão do meu cliente que eu fiz, né? Que é pra lavação E olha só pessoal, agora você pode agendar a lavação clicando nos ícones abaixo O ramo hoje vai ser lavação, tá? Espero que você consiga fazer pra outros ramos, você consegue fazer pra dentista, pra advogado Pra qualquer outro tipo de cliente, tá? E você pode cobrar aí pessoal uns 60 reais por essa arte aqui, ó E claro, né? Você vai enviar em PDF pro seu cliente E eu vou ensinar aqui tudinho pra você o que você vai ter que fazer, beleza? Então a primeira coisa, a gente vai vir aqui em novo documento Tá? A gente vai vir em novo documento 1080 por 1920, que é o tamanho da tela do celular ali, né? E a gente vai pegar aqui pessoal, deixa eu ver qual é a cor que eu trabalhei aqui É... a gente vai botar... opa, eu fiz uma cagada aqui Olha só, a gente vai botar 084C80, vamos lá 084C80, a gente vai vir aqui ó, cor sólida 084C80, fechou Olha só aqui, agora a gente vai pegar e vai trabalhar uma imagem aqui pessoal O que a gente vai fazer? Olha só, eu vou te dar uma dica aqui legal Tá, eu vou apagar isso aqui, vou fechar isso aqui Que eu tava fazendo uma logo agora há pouco tempo Deixa eu ver se eu consigo fechar isso aqui Vamos lá, tá salvando, salvando Meu Deus, que demora pra salvar um arquivo Aí ó, fechou o Illustrator, agora vai ficar mais de boa aqui pra nós mexer Tá, o que que a gente vai fazer pessoal? É... eu vou pegar aqui uma estrelinha, tá? Na verdade não vou pegar uma estrelinha não Vou pegar uma imagem aqui no... no... no Pexels, tá? Vamos ver se a gente acha aqui É... Wash Car Wash... Wash Car Vamos ver se a gente acha aqui Alguma coisa relacionada a carro, lavação Tá? Eu quero água Relacionada a lavação de carro, né meus amigos? Pode ser... Vamos ver Vamos ver se a gente acha aqui O Ash Car Vamos botar essa imagem aqui, não tem problema Vamos lá Fiz o download dessa imagem, vou arrastar ela aqui pro meu Photoshop Ó Arrastei e joguei aqui ó Nossa imagem vai ser carregada Ó, você aumenta proporcionalmente aqui Joga aqui agora uma sobreposição ou tira a opacidade, né? Um dos dois, ó Vamos ver aqui, multiplicar Multiplicar, chovei, clarear, divisão Sobreposição de cor Sobrepor, vamos ver Luz indireta Eu acho que se super exposição de cor aqui, ó Acho que não Cadê? Tinha aparecido aqui bem bom aqui, ó Divisão Divisão Vou botar só mais um pouquinho aqui, ó Fechou O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Vou botar logo do meu cliente Tá? Colocar em preparados Na real, vou ter que abrir aqui o Illustrator novamente Porque a logo do meu cliente tá lá no Illustrator, né? Deixa eu ver se chegou alguma mensagem Vamos lá, pessoal Vamos continuar aqui A fazer o nosso tutorial aqui, né? Esperar o Illustrator abrir É... Me conta aí, pessoal Da onde é que você está falando É... Da onde é que você está me acompanhando Já que ainda a gente não tá abrindo o Illustrator A gente vai começar a fazer isso aqui, ó O Agendar aqui, ó O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, pessoal Nessa ferramenta aqui, ó Você vai clicar aqui, ó Em Ferramenta Elipse O que que vai acontecer? Ó Vai... Ó Você vai criar aqui com o Shift selecionado Você cria aqui A ferramenta Uma... Um círculo, na verdade, né? Você cria um círculo Você vai botar uma cor cinza nele, né? Uma cor cinzinha Pode ser esse cinzinho aqui E, pessoal Aqui, ó Você vai botar esse verdinho aqui, ó Ó E a gente vai botar aqui Um Pixels, ó Vamos ver como é que vai ficar Mais ou menos assim, ó 6.99 Fechou aqui Vou dar um Ctrl T Vou diminuir mais um pouquinho aqui Vou dar um Enter Ó Fechou Agora eu vou pegar o retângulo Vou fazer a mesma coisa Vou criar um retângulo aqui, tá? É... A mesma coisa Vai acontecer a mesma coisa aqui É... Claro que nessa elipse aqui A gente vai aumentar um pouquinho mais Dá um Ctrl T nela Aumenta ela um pouquinho mais Aqui, ó E vamos arrastar ela aqui pra cá, ó E essa elipse vai ficar acima do nosso retângulo Olha só como é que vai ficar Vai ficar assim, ó Ó E o que que vai acontecer com esse retângulo aqui? A gente vai pegar Vai clicar aqui E vai vir aqui, ó Janela Propriedades, tá? Você vai, ó Fazer aqui, ó O que que vai acontecer? Vai ficar assim, ó Ó Fechou aqui Vai ficar Aqui assim Vou dar um Ctrl T agora na elipse Vou diminuir ela um pouco Tá? Ó Assim tá bom Vou dar um pouquinho mais pra cá E agora, pessoal Vou agrupar isso aqui Vou dar um Ctrl G E vou botar aqui É... Formas Que é formas geométricas, né? Vou botar aqui mais ou menos Tá? Vou duplicar isso aqui, ó Com o Ctrl J Ó Dupliquei aqui E vou botar aqui pra baixo Fechou, olha só Agora eu vou vir aqui E vou botar meus ícones Vem aqui É... Ícones WhatsApp Vou diminuir Vou diminuir aqui Proporcionalmente Ok Vou botar mais ou menos aqui, ó Vou dar um Ctrl T Vou diminuir mais ainda Ó Vou Botar uma corzinha aqui, né? Uma cor malota Vou botar essa corzinha aqui Esse mesmo verde Dá um OK Dá um OK E como é que vai ficar? Ué Não alterou a cor por quê? Não entendi Era pra dar alterada a cor Vou aqui Olha só o bug Ah, tá em modificação Por isso Vou botar normal OK Agora sim Agora sim Achei que era um bug, pessoal Ó Vou botar aqui em formas Vou copiar aqui, né? Deixa eu ver É isso Opa O que aconteceu aqui, gente? Ó Esse aqui é o de baixo Ah, tá certo Vou botar no formas 1 aqui, ó Agora sim, ó Aqui eu vou botar o WhatsApp WhatsApp Tá? Aqui eu vou dar um Um T agora Com minha ferramenta de texto Nossa, tá meio travadinho o Photoshop hoje, né? Pelo amor de Deus Só porque eu quero dar uma aula pra alguém aqui Uma aula não, né? Quero ensinar as pessoas A fazer A fazer Agendar aqui, ó A fazer Como é que é que eu posso te falar? É A fazer o Cartão Cartão Digital Agendar Vou botar aqui em 0 Tá? Aqui você vai botar a fonte É Próxima Nova Eu sempre gosto dessa fonte Vou botar aqui Essa Bolt Aqui mesmo Vou jogar aqui embaixo Vou dar um Ctrl T Ó Vou aumentar aqui proporcionalmente Tá? Bonitinho Dá um Ctrl Z Aqui, ó Ctrl T Vou aumentar aqui proporcionalmente Tá bonitinho aqui Igual Está aqui Só que eu vou botar aí na cor branca, né? Vou botar na cor branca Vou diferenciar um pouco Você vai duplicar Tá? Você vai duplicar Isso aqui Você vai duplicar Passar pra cá E vai botar lá em cima Lá na fórmula Se copiar E você vai botar Telefonar 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 Que seria Chamar, né? É uma chamada Opa Vamos diminuir mais um pouquinho aqui Vou botar mais ou menos aqui, ó Fechou aqui Vou botar no meio Vou vir aqui Colocar outro ícone agora O ícone de telefone Não sei se tem aqui É... Cadê, cadê, cadê? Atender chamada Que é esse aqui Ó Duplo clique Sobreposição de cor Vou botar o verdinho ali Dar um Ctrl T Diminui Ó Diminui mais um pouquinho E vai ficar assim E vai ficar assim Mais ou menos Ó Dar um Ctrl 0 aqui Agora fechou Ó Já temos aqui Já temos aqui Os nossos dois Formato aqui De toque Na tela Tá? Pra o seu cliente Tocar na tela ali E peraí pessoal Vou botar esse aqui Um pouco mais de preto Nesse 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 retângulo aqui Então Mais pretinho Esse aqui também Aqui Mais pretinho Esse aqui também Opa Esse aqui foi errado Ó Dar um duplo clique ali dentro Entendeu? Você também vai dar um duplo Ó E vai fazendo Dar um duplo clique Tá? Se você quiser mudar a cor Ó Vem aqui ó Na forma Dar um duplo clique Olha só Vou botar vermelho Olha só Branco Vermelho Eu posso escolher qualquer cor Essa é a facilidade Do Photoshop Beleza? Agora feito isso Pessoal A gente vai Inserir um ícone De toque na tela Vamos ver Downloads aqui Se eu ver onde é que tá esse ícone Vê se eu acho Toque na tela Vou botar lá Toque na tela Toque na tela Imagens Toque SVG Vamos lá Toque SVG Imagens Aqui ó Sempre bota SVG Pessoal Sempre vai aparecer uma paradinha massa Pra você fazer download Você vai vir aqui Fazer download Salvou aqui em PNG Vai lá Arrasta lá pra dentro Joga Troca ficha ali ó Vem aqui agora Clica aqui E troca essa cor Botar Cor branca né Diferenciar um pouquinho Ó Botar aqui do lado Só pra dizer que Cor branca Fechou Olha só Vamos ver se a gente bota Se eu botei alguma Deixa eu ver se eu botei alguma Não botei nenhuma sombra Tá Aí depois pessoal A gente vai botar aqui pra cima É Tô fazendo ao contrário Tô fazendo de baixo pra cima Mas não tem problema Tá É A gente vai pegar isso aqui ó E vai botar um pouquinho mais pra baixo aqui Né Vamos ver se a gente consegue botar aqui no centro Ó Aqui ó Agora tá retinho Tá retinho Fechou Não é porque Isso aqui ó Pera aí Isso aqui não Mas isso aqui Isso aqui A gente vai ter que botar no centro Aqui ó Deu Agora sim Isso aqui vai ficar mais ou menos aqui ó É só pra indicar que é pra pessoa clicar né Depois a gente vai pegar isso aqui pessoal Atenção A gente vai botar aqui atenção 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 Control T Aumenta um pouquinho ali É pra chamar a atenção da pessoa mesmo Né Vamos lá ver Atenção Agora você pode A gente vai escrever aqui Control A Agora Você Pode Como é que tá escrito lá Eu sempre me esqueço Agendar clicando nos ícones abaixo Ah entendi Dá um control T aqui Vou diminuir isso aqui Bem pequenininho Agora você pode Agendar Clicando Nos ícones Abaixo Abaixo Clicando aqui Clicando aqui Vou dar uma quebra de texto aqui Nos ícones abaixo Feito isso Vem aqui ó Clica aqui Vem em parágrafo Bota no centro Agora o que você faz Tira o extra bolt Bota regular Bota um itálico aqui ó E dá-lhe pau Fechou ali ó Já tá dado o recado aqui pro pessoal Tá Só bota um ponto de exclamação aqui no final Dá um control A aqui ó Bota aqui no centro Fechou aqui ó Agora a gente vai arrastar aqui pra baixo Isso aqui também vai um pouquinho pra baixo Tá Vamos ver como é que vai ficar Depois vem aqui A gente vai botar aqui ó Consult É Depois a gente vai começar a botar aqui ó Lavação simples né Negócio Essas paradas assim Vamos lá pegar o meu cliente Cadê a logo Cadê a logo Logo do meu cliente Eu vou abrir aqui É Download Não aqui ó Clientes É Lavação Não tem curte Panfletos Lavação Vou pegar aqui do Panfleto que eu fiz tá Eu criei um panfleto aqui no Illustrator Pra quem não sabe Illustrator é pra criar panfleto Essas coisas assim Olha o NFTzinho Que eu fiz aqui uma vez Cara Dá pra fazer muita coisa aqui no Illustrator Que você não tem noção tá E você pode ganhar muito dinheiro É Fazendo isso Vou ignorar O que que houve ali Esse aqui que houve Vamos ver aqui Tá Olha só o que eu vou fazer aqui pessoal Vou pegar aqui ó Vou liberar a máscara de camada Vou vir aqui Vou arrastar a logo do meu cliente Aqui pro Photoshop Esse é o interessante do Photoshop Ele trabalha em conjunto Com o Illustrator Olha só Tá carregando aqui minha logo Vou aumentar aqui profissionalmente Vou dar um Enter Vou botar ela mais ou menos aqui ó Vou botar ela no centro na real Ah no centro ela não vai ficar no centro Por causa que eu botei uma sombra Ó Fechou aqui É Depois de ter feito isso pessoal A gente vai É A gente vai é Botar aqui ó Lavação Lavagem simples Vou botar aqui Lavagem simples Lavagem Simples Tá A gente vai vir aqui ó Vai botar isso aqui Em Na real A gente vai botar isso aqui Aqui assim Vai botar Tirar o Itálico Tá E vai botar Bolt né Botar Bolt aqui É isso aí Aí a gente vem aqui ó No Google Escreve Star SVG Esse tem alguma estrela legal Vem aqui ó Pode ser essa aqui mesmo A gente pega Copia ela Dá um Ctrl V aqui Pega a ferramenta aqui ó Borracha mágica Clica aqui Clica aqui Clica Opa Já queimos demais Aí ó Dá um duplo clique aqui Cor Cor branca Dá um Ctrl T Diminui tudo isso aqui E bota aqui no cantinho Aqui ó Aqui no cantinho Deixa eu ver como é que ficou lá É uma estrela diferente né Vou botar bem aqui Assim mais ou menos Isso aqui Isso aqui A gente vai alinhar junto Todos os dois ó E o que a gente vai fazer pessoal Ó Dá um Ctrl G Ops É Lavagem Simples Tá Fechou Aqui ó Dá um visualizar Novo leão de guias Tá Não sei se todo mundo sabe Que eu trabalho com isso Ó Vou botar aqui pro lado O que a gente vai botar aqui agora Lavagem completa Lavagem completa Ó Completa Lavagem completa Higienização A gente vai dar um Ctrl J Aqui também Ó Arrasta Aperta o Alt E arrasta pra baixo Tá Higienização Higienização Opa Higienização A gente vai agora Botar outra coisa Vamos lá Arrastar pra baixo aqui Botar o que É Enceramento Enceramento Vamos duplicar novamente Aqui E depois vem Tratamento De banco de couro Tratamento De banco De couro Esse aqui Ficou bem extenso Ficou Extenso pra caramba Olha só A gente vai pegar essa foto aqui A foto aqui A gente vai Estar dando mais Mais diminuída Aqui Dá um control Vou dar mais Mais escurecida Nela Ó Tá bom Olha só Olha só O nosso Nosso layout Aqui do nosso cartão Já tá se Acontecendo Já Ó Vamos lá Pessoal É Alguém às vezes reclama Ah Davi Tô explicando muito rápido É porque Aqui ó Aqui tem as camadas Né Pode ver ó Vou tirar aqui E como é que eu faço Sempre pessoal Pra Pra pegar todas elas juntas Ó Clica aqui no lavagem simples E clica aqui nas cópias Ó Eu consigo ó Movimentar todas elas Entendeu Às vezes o pessoal Não entende o que eu faço Mas é isso que eu faço Tá Ó Vou botar Mais ou menos Aqui em cima Tá Esse negócio É Vamos ver aqui Depois agora Aqui abaixo A gente vai botar O preço da lavação Tá Agora a gente vai botar aqui É Cadê aqui Vou mudar É Preço Na real Vou fazer o seguinte Pessoal Vou pegar aqui Uma cópia aqui de cima Pra depois não ter que ficar Desfazendo Né Deixa eu ver como é que tá lá Carro É 40 Se não me engano Tá aqui carro 40 Tá aqui 40 reais 40 reais Caminhonete Ô meu Deus O que que houve aqui Não fiz nada Caminhonete Tá Caminhonete Caminhonete 50 Vou botar aqui 50 50 50 house Eu acho que é isso Deixa eu ver É isso mesmo Ah tá Aqui a gente não dá espaço Na repartição do dinheiro Aqui ó Não dá espaço Dá um control H Aqui Vou jogar aqui pro lado Ó Os dois tão juntinho Pega Isso aqui ó Novamente Joga tudo aqui pra cima Opa Não tá indo junto Pega todos eles Clica aqui ó Pra dar um espaçamento Certinho E vem pra cá Agora ó Pera aí Tem alguma coisa errada Desse carro Isso aqui eu vou tirar daqui Vou botar aqui pra cima Agora sim ó Vou botar aqui pra cá Isso aqui pra cá E agora vai Agora a gente pega isso aqui ó A gente joga aqui pra cima Aqui dá uma separadinha Tá ó Deixou Olha só Depois Embaixo do carro E o preço dele Tem aqui ó Consulte nosso atendente Outros serviços podem alterar o valor Tá Vamos escrever bem Pequeninho Consulte Consulte nosso Atendente Consulte nosso Consulte nosso Atendente Outros serviços podem alterar o valor Vou botar aqui Outros serviços podem alterar o valor Dá um CTRL T Diminuir Bem pequenininho Eu quero bem pequenininho mesmo Deixa eu repartir isso aqui né A gente vai diminuir Bem pequenininho mesmo Tá Ó CTRL A Vou botar isso aqui Ó Dá um CTRL D Agora a gente volta pra cá A gente vai botar isso aqui em itálico Tá E vamos Por um ponto aqui Quer ver ó Opa Um pontinho aqui E vamos pôr em regular E vamos pôr em regular Regular E aqui a gente vai botar um aterístico Um aterístico CTRL A Joga no centro Pra quem não sabe ó CTRL A Eu apertei CTRL A Eu venho aqui ó Eu venho aqui ó Por exemplo aqui ó É Vou dar um exemplo Vou botar ela aqui pro canto Olha só Dou um CTRL A Selecionei tudo Vem aqui ó Vou alenhar pro centro Entendeu? É uma dica aí boa aí Que eu tô te dando aí Olha só A gente bota aqui pra cá Consulte o nosso atendente Outros serviços podem alterar o valor Davi Como é que eu faço agora Pra fazer com que Isso aqui fique clicável A gente vai salvar isso aqui A conta SHIFT S Tá A gente vai vir aqui na nossa área de trabalho Eu vou botar aqui É Aula Na real vou salvar lá Onde tem as minhas aulas do YouTube Aulas do YouTube Vou botar aqui Cartão Cartão digital Para lavação Vamo lá Pessoal Quem quiser um cartão digital Pra lavação Entre em contato Via WhatsApp aí tá Se alguém conhece Alguém que tem uma lavação Entre em contato aí comigo Que eu faço De boa pessoal De boa Claro que eu vou cobrar né Ninguém trabalha de graça hoje né Vamo lá Cartão digital Para lavação Vou salvar E você que sabe Mexer no Photoshop Faça isso pro seu cliente Entendeu? Ó Feito isso Agora a gente vai vir aqui em arquivo Salvar como Tá PDF A gente vai salvar como PDF Tá Ele pode ficar um arquivo muito grande Mas eu vou te ensinar A comprimir esse arquivo Eu vou vir aqui ó Onde eu tô gravando as minhas aulas Vou botar aqui Aulas do YouTube E vou Cartão lavação PDF Vai salvar Acho que deu 36 MB Aqui ó Salvar PDF Tá salvando Eu acho que vai aparecer aqui Porque eu botei pra aparecer Ó 99% Aqui ó Agora Você dá uma confirmada Pra ver se salvou Você vai lá nos documentos Né Eu vou lá nos meus documentos Ó Vem aqui Aulas YouTube Cartão lavação PDF Vamos ver como é que ficou Ó Ficou assim Tá E agora a gente vai inserir o link nele Mas pra gente inserir o link nele A gente tem que comprimir A gente vem aqui ó Comprimir Comprimir PDF Ó Olha só Vamos ver se vai demorar muito Né Tomara que não I love PDF Selecionar arquivo Você seleciona aqui Você vai vir aqui Aulas YouTube Né Você não né Eu tô Eu porque eu salvei ali né Mas você vai Botar onde você salve o seu Ó Tá comprimindo Tá sendo rápido demais Tá bom E depois a gente já vem aqui ó Já vem aqui pra ó PDF Escape Esse aqui mesmo PDF Escape A gente vai agora inserir aqui o nosso PDF Free aqui ó Vamos lá É Upload PDF Escape Aqui ó Vamos ver Esperar isso aqui 82 86 97 Comprimido Acho que vai fazer o download sozinho Se eu não me engano Ó Baixa Baixar PDF Otimizado Acho que foi que pra Nossa Tô bem embaixo agora Ó Vamos lá Vamos inserir aqui Nosso PDF Otimizado né Downloads Vamos ver se vai dar certo Ó Deu certo E agora pessoal A gente vai vir aqui ó Tá carregando Vou botar aqui 50 Ó Carregou Agora o que que a gente vai fazer A gente vai pegar aqui ó Link Inserir o link aqui Do WhatsApp ó Ó Vem aqui Vem aqui Vem aqui agora Você vai lá no Convert Convert WhatsApp Link Eu já vou até botar meu WhatsApp aqui ó Quer ver ó No WhatsApp por quê? Porque eu quero que você me chame pra fazer O seu cartão Da lavação ó 48 9 9 6 6 8 7 4 3 6 Olá Davi Quero fazer Um cartão Da lavação Gerar link Gerou um link ali Você vem aqui copiar Vem aqui no PDF Dá um CTRL A CTRL V Ok Já inseri o link ali E telefonar Como é que eu insiro o link de telefonar? Vem aqui em link Clica aqui ó Telefonar E aqui você vai botar até o Aqui ó 2.48 9 9 6 6 8 7 4 3 6 Ok Ah tem que botar o 55 tá? Não esquece o 55 aqui Senão não vai dar a linha E Automaticamente Você vai Pedir pra ligar Tá? Clicando ali pessoal Então Você vai fazer o que agora? Você vai vir aqui ó Salvar Aqui ó Agora sim ó Vamos lá Ó Vamos ver se tem um link agora Vamos clicar ó Olha só Tá ali ó Apareceu ó WhatsApp Olá Davi quero fazer Ó Eu cliquei Ele vai ir pro meu WhatsApp E aqui embaixo ó Esse aqui de baixo É pra telefonar Cadê? Caramba Cadê? Eu fechei? Não acredito que eu fechei Danado Vou lá Vou pegar aqui o download Aqui ó É esse aqui ó Eu acho que é o que tá com o link né Acho que não Não tinha fechado Não tinha fechado sim Ó Aqui ó Pode ver ó Tá lá O link ali embaixo Tá? Aqui embaixo Vai aparecer aqui embaixo Aqui ó Pode ver E aqui também ó O meu telefone Isso no celular vai pegar de boa É só enviar via WhatsApp Pros seus clientes Beleza pessoal? Espero que você tenha aprendido alguma coisa Com essa aula tá? Se você ficou com alguma dúvida Deixa um comentário ali E pessoal Curta esse vídeo Recomenda aí pra um amigo Beleza? E você que sabe mexer com o Photoshop Faz uma dessas pro seu cliente Eu tenho certeza que ele vai gostar Tenho certeza Ainda mais Dentista Advogado Mecânico Nossa Tem uma infinidade De gente pra te fazer um tipo de arte assim Beleza pessoal? Muito obrigado pela sua atenção E até a próxima videoaula aqui do nosso canal Valeu!